Agora a gente vai falar também de um assunto interessante justamente porque a gente sabe da importância de passar o dia se hidratando e muita gente termina esquecendo esse detalhe, né? Pois é, isso porque ao longo do dia a gente perde muitas substâncias, né? Muito líquido no corpo pela transpiração, pela saliva e pela urina. E eu conversei com o nutricionista e a gente fala sobre o assunto. Todos nós sabemos que beber água é um dos melhores hábitos que podemos ter no nosso dia a dia. A água ajuda a nos manter hidratados e é um líquido essencial para o correto funcionamento de todos os órgãos. A hidratação é vital assim para o metabolismo humano, né? Então ela regula tanto a função hídrica como térmica do nosso corpo. Então é fundamental para o sistema endócrino, para o sistema urinário, digestivo. Então ela funciona como principalmente para transporte de nutrientes também. É fundamental ter uma ingestão pelo menos de 2 a 3 litros de água por dia. A quantidade de água que consumimos diariamente desempenha um papel muito importante para manter o nosso corpo saudável e funcionando bem. Beber uma boa quantidade de água durante o dia oferece enormes benefícios para a saúde. A água é fundamental para o nosso organismo, como eu falei anteriormente. Então, para a produção das fezes, por exemplo, para a produção de urina, né? A urina mais límpida é um sinal de que realmente o sistema digestivo está funcionando bem também. Além das articulações, ela lubrifica as articulações, então é muito importante para essa fase da idade, né? Na terceira idade. Além de fornecer também a absorção dos nutrientes, principalmente as vitaminas hidrossolúveis. É importantíssima a água, como o complexo B, vitamina C e assim vai. As atividades físicas aumentam o calor do corpo e a quantidade de suor serve de mecanismo para diminuir a temperatura. Por isso, é importante sempre estar hidratado. Para quem faz atividades físicas somente na rua ou que faz atividades extenuantes, né? Que tem um gasto calórico muito alto, então acaba se desidratando muito mais do que a gente faz atividade mais simples, vamos dizer assim. Então, a ingestão realmente requer uma quantidade bem mais elevada do que 2 a 3 litros. A terceira idade ocorre um grande problema fisiológico, que é justamente a sensibilidade à sede. Que com a certa idade que vai, né? O envelhecimento natural vai ocorrendo, essa sensibilidade à sede vai reduzindo. Então, os idosos acabam consumindo muito menos água do que precisa. Então, é preciso estar policiando isso eles, lembrando eles de estarem bebendo água, principalmente numa frequência de 2,5 litros por dia. Para quem não costuma beber água durante o dia, é preciso tomar alguns cuidados. Principalmente com relação à digestão, né? Eles sofrem muito com constipação, produção de fezes fica muito comprometida. E a produção renal também, por causa da pouca ingestão de água. Então, a concentração urinária fica muito maior e acaba sendo aberta para infecções. Então, a falta de hidratação causa tudo isso. Diversos alimentos proporcionam a hidratação. Mas, de fato, a água que é vital mesmo para ter essa composição no nosso organismo. Então, as outras bebidas, como frutas também, chás, refrigerantes, que não tem um valor nutricional muito interessante, também chega a hidratar, mas não da forma como a água. Então, a água realmente é vital e é insubstituível. Agora que você já sabe a importância da hidratação para a nossa saúde, não esqueça de consumir, em média, 8 copos de água ou de 2 a 3 litros por dia. Música 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 Música